Boa tarde a todas e todos. Na correria aqui, porque a outra atrasou um pouco, essa reunião é para a instalação da Comissão de Indicações Legislativas. Eu assumo essa coordenação apenas por ser o mais coroa entre os deputados e deputadas da Comissão. Eu quero até dizer que eu próprio não me indiquei para essa Comissão, me indiquei para outra. Houve um problema, depois eu vou ter que trocar. Mas, de qualquer maneira, para efeito da instalação, não faz nenhuma diferença, assumirei essa responsabilidade, mesmo sequer tendo me indicado para a Comissão, que eu julgo relevante. Então, vamos lá. Como é tradição, os nomes que saem em primeiro e segundo lugar por um acordo de lideranças com a Presidência são os que serão indicados para a Presidência e para a Vice-Presidência. Então, há a indicação do deputado Felipe Soares para a Presidência e da deputada Célia Jordão para a Vice-Presidência. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é se há outro candidato à Presidência ou à Vice-Presidência. Não há. Então, eu vou declarar instalada a sessão, porque temos quórum para deliberar, com os deputados Felipe Soares, a deputada Célia Jordão, Júlio Rocha, Carlos Mink e Otoni de Paula Pai. Então, temos quórum total. Então, vou proceder à votação nominal, começando pela Presidência e depois Vice-Presidência, e depois passo para o presidente eleito dizer como pretende conduzir a reunião. E encerramos, que já tem outros grupos querendo se instalar aqui, ainda antes do plenário. Então, colho os votos. Deputado Otoni de Paula Pai, como vota para presidente? Felipe Soares ou não? Felipe Soares, nosso colega. Muito bem. Deputada Célia Jordão, como vota para presidente? Favorável ao deputado Felipe Soares. Eu, Carlos Mink, também. Voto favorável ao deputado Felipe Soares para presidente. É um deputado colaborativo, participativo, sempre foi solidário com os projetos de todos os deputados, conhece a casa e exercerá um bom papel. Como vota o deputado Felipe Soares para presidente? Voto sim. Voto sim. Como vota o deputado Júlio Rocha para presidente? Voto sim a chapa apresentada. Muito bem. Agora, colho os votos para, por 5 a 0, foi eleito presidente o deputado Felipe Soares. Passo a votação para vice-presidente. A indicação é a deputada Célia Jordão. Como vota o deputado Otônia de Paula Pai? Célia Jordão, parabéns. Como vota a deputada Célia Jordão? Voto sim. Eu, Carlos Mink, também voto sim a deputada Célia Jordão, vice-presidente. Também conheço do mandato anterior, sei da competência, da isenção, sempre presente, sempre participante, será uma bela vice-presidente, com certeza. Pergunto, então, agora. Deputado Felipe Soares, como vota para vice-presidente? Voto favorável. E deputado Júlio Rocha, como vota? Bom, então declaro o resultado. Por unanimidade, eleitos presidente, deputado Felipe Soares, vice-presidente, deputado da Célia Jordão, passo imediatamente para o presidente, para suas considerações. Agradeço a... Assumir o seu local aqui. Está bom. Boa tarde a todos. Agradeço a todos os presentes e comprometo perante todos aqui o máximo empenho às atribuições confiadas a mim nesta comissão de indicações legislativas. Eu quero informar a todos que as reuniões, quando forem agendadas, vão acontecer às quintas-feiras, às 14h30min. Eu franqueio a palavra a todos os presentes aqui nesta comissão, iniciando, claro, com a minha vice-presidente, e a deputada Célia Jordão, caso ela queira fazer uso da palavra. Obrigada, presidente. Uma boa tarde a todos. Saudar aqui a assessoria, que é fundamental para que essa comissão possa funcionar a contento. Saudar aqui o nosso querido deputado Carlos Mink, que... Brinquei com ele, que ele é um grande professor, porque também é um deputado de 40 anos aqui nesta casa, mas... 36, companheira. 30, quase 40. 36 anos aqui nesta casa, mas que trabalha todos os dias como se fosse o seu primeiro dia de mandato. Então, o seu entusiasmo também nos anima muito. Obrigado, senhor. E é um grande exemplo de trabalho. Saudar aqui o nosso presidente, deputado Felipe Soares, pela sua eleição. Tenho certeza que, com a sua competência, vai saber conduzir com muita sabedoria esta comissão. Saudar também os colegas, deputado Ottoni de Paula Pai, deputado Júlio Rocha, com quem também participo na comissão de turismo, sob a vossa presidência, eu como vice-presidente também. E essa nossa comissão, ela não é menos importante do que as demais que funcionam nesta casa, porque aprecia também os anteprojetos que acompanham a indicação legislativa dos nobres deputados desta casa, como sugestão ao Executivo naquelas matérias que são de competência privativa do governador do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós fazemos uma análise de mérito desses anteprojetos. Portanto, esta comissão também dará, tenho toda certeza, uma grande contribuição naquilo que todos nós desejamos, que é a melhoria da qualidade de vida da população fluminense. Então, que Deus abençoe os nossos trabalhos. eu teria um imenso prazer de ter o deputado Mink como membro, ele disse que não se indicou, mas a gente indica o senhor, a nossa excelência, para estar junto da gente. Não vai fugir da gente, não. Está querendo fugir, não vai, não. Então, obrigada. Eram essas as minhas palavras. Desejando a todos um excelente trabalho nesse bienio que se inicia hoje com a instalação efetiva dos trabalhos desta comissão. Presidente. Deputado Antônio de Paula. Presidente, deputado Felipe Soares, todos os membros dessa comissão, já estamos na onça, né, da sessão, é só desejar a todos nós êxito no que estamos sendo comissionados, convocados a fazer. e eu não tenho dúvida que estamos aqui para atender às expectativas da população do Estado do Rio de Janeiro. E todos nós chegamos aqui com esse compromisso. E eu não tenho dúvida, presidente Felipe Soares, que o amigo, bem como a deputada Célia Jordão, e todos nós daremos conta das atribuições que a nós foram confiadas. Eu gostei quando a Célia citou que Deus nos conduza, nos abençoe, e é a mão dele que vai nos dirigir em tudo. Parabéns. Obrigado. Deputado Júlio Rocha. Boa tarde a todos. Passando para parabenizar, presidente, pela sua eleição, a nossa querida Célia, nosso deputado Rotoni, nosso deputado deputado Mink, nosso decano. Eu falo que ele é o rei dos pins, que você ganha dois pins por ano. Ele tem 40. O dia que eu perder o meu, vou pedir o dele emprestado. Nem me lembro se eu peguei isso tudo. Então, como disse o nosso amigo, toda reunião, toda comissão tem sua importância. É meu primeiro mandato. Fico muito feliz em estar em uma comissão com pessoas experientes, onde eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Então, é só te desejar boa sorte, como a gente está no laço do tempo, parabenizar. Só marcar a reunião da comissão que eu vou fazer questão de estar em todas as reuniões, em todas as comissões presentes e participando, porque gás é o que não me falta para trabalhar. Que ótimo. Excelente. Deputado Carlos Mink. Olha, eu queria, claro, saudar todos, parabenizar especialmente o presidente e a trepidante vice. Vou dar apenas uma sugestão para nós todos sobre o mérito do trabalho da comissão que será ou não acatado por todos. A sugestão é a seguinte. Na verdade, o que são as indicações legislativas? Tem questões que você faz através de lei e, se forem aprovadas e sancionadas, elas são obrigatórias. E tem questões que não são por lei. Determinadas providências cuja iniciativa normalmente tem que ser mesmo do governador. Então, dezenas de deputados fazem indicações legislativas. Ou que seja oficializado. Ou que seja oficializado. Essas indicações passam pela comissão e são votadas. Então, vira uma indicação, ainda que não seja obrigatória, porque, como o nome diz, é indicação, é uma indicação que foi votada. Então, significa que tem uma vontade política do parlamento. A minha única sugestão é, sobretudo, para todos os membros da comissão, mas, sobretudo, para o presidente Felipe, para a vice-séria, o seguinte, criar um mecanismo qualquer que o governo, num prazo determinado ou sem prazo, mas num determinado, nos deu retorno daquelas indicações que ele pôde fazer no todo ou em parte e aquelas que não pôde, porque não tinha como. Por exemplo, cada deputado indica para ter uma escola técnica no seu município, não tem como ter escola técnica, mas, pelo menos, ele diga, olha, nesse eu não pude, mas estou fazendo no vizinho, quem sabe daqui a dois anos eu faço. Ou seja, quem tem um retorno, muitas vezes os deputados ficam frustrados porque fazem a minha indicação, chegam para os seus eleitores e falam, fiz a indicação, ou seja, cumprir algum compromisso que eu tinha, ligado ao esporte, à cultura, qualquer coisa. Agora, e depois, o que acontece? Qual é a satisfação que os próprios deputados têm de saber se aquilo chegou, que foi ouvido, que foi o secretário, se deu para fazer em todo o empate, se não deu, se pode ser feito mais adiante, porque aí ele já vai poder, para o seu próprio eleitor, dar uma resposta ainda mais consistente. Então, o que eu lanço de desafio a todos nós é o seguinte, que mecanismo nós poderemos tomar para que haja este retorno? Eu acho que isso é uma coisa boa para todos os deputados. Eu acho que todos os deputados vão gostar dessa ideia, porque todo deputado faz indicação. E 99% não sabe o que acontece, ele apenas diz para o eleitor que, olha, fiz a indicação, está aqui, foi votada. sim, e aí, o que acontece? E se não acontece, por que não acontece? Então, fica aqui, não precisamos de responder agora, para nós refletirmos em determinado momento, pautados pelo presidente, que a gente tente elaborar em conjunto algum mecanismo, alguma forma que permita este retorno, que eu acho que só vai valorizar a questão, e vai valorizar os mandatos nossos. Deputado, uma parte, a indicação não é só o governo do Estado, é a prefeitura, é a secretaria, é uma satisfação que se dá àqueles que nos solicitaram a ação do deputado. Mas, então, melhor, você me corrigiu e eu agradeço. Então, na verdade, eu amplio que as respostas sejam dadas ou pelo governo, governador, ou a quem esta indicação foi direcionada. Aqui nós temos dois tipos de indicação. A simples, que indica realização de ações, obras, projetos, e a legislativa, que tem que ir acompanhada de um anteprojeto de lei. Essa é a indicação legislativa. Então, não é questão de obra e tal. A indicação simples, normalmente, as secretarias respondem. Pelo menos, o meu gabinete sempre recebe resposta das indicações simples. Mas porque você é muito atuante, vigilante. As indicações legislativas, realmente, não tenho, porque nunca fiz nenhuma, não tenho essa certeza. Mas, no meu município, por exemplo, na lei orgânica, existe um dispositivo que obriga o executivo municipal a responder ao legislativo. Então, as indicações dos vereadores. talvez seja o caso de nós também pensarmos... Essa foi a minha sugestão. Como criar esse becadinho? Vamos pensar. Dentro da Constituição Estadual, que é a lei orgânica do Estado, um prazo para respostas. E aí pode sair até como proposta de um projeto da Comissão de Indicação Legislativa. Perfeito. Essa era a ideia. Eu acho muito difícil não ter esse dispositivo na Constituição Estadual. É, por isso tem que... Se não tiver, vamos criar. Não creio que tenha. E digo isso, fui relator da Constituição Estadual. Mas, como são dezenas e dezenas de artigos, eu não me lembro desse. Pode até estar lá, mas eu não me lembro. Se tiver, melhor. É só a gente divulgar para os deputados e fazer o cúmpros do dispositivo. Se não tiver, a gente dá um jeito de colocar ou na Constituição ou talvez numa lei complementar, aí o nosso jurídico vai ver qual será o melhor mecanismo que eu também não tenho confiança. Não tenho certeza. Mas eu acredito que nós vamos chegar a alguma solução quanto a essa iniciativa do Carlos Mink, quanto a essa proposta. Eu acho muito válida e realmente precisamos dar essa resposta para os eleitores quanto à nossa situação. Perfeito. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos.